Então vamos lá, reagindo ao segundo vlog de Nova York, o dia em que assistimos Hamilton na Broadway, bora. Good morning, good morning, good morning. Gente, tamo aqui no José, belíssimo, fica pronto pra gente sair. Nossa, eu tô renovada porque, mano, ontem a gente foi, eu não sei como que a gente aguentou. Eu também, não sei. Não sei como que a gente aguentou ir lá pra Times e andar, que a gente andou pra cacete ontem, né? Mano, tava todo mundo, eu, Thaísa e José, morto descansado. Tivemos o que precisávamos, que era uma boa noite de sono, graças a Deus. A gente tava sem tomar banho aí, não tava? Não, foi no final desse dia. Ah, foi no final desse dia, tá? Então aí a gente tava cheirosa de verdade, pra vocês imaginarem direito, tá bom? E agora a gente tá indo tomar café, fazer um brunch, né? Brunch? É, brunch que é chique. E conhecer o Central Park, que eu tô animada, tá? E a tarde, gente, hoje é dia de missão, a tarde a gente vai tentar conseguir ingresso pra Hamilton. E vocês vão acompanhar toda essa saga. Thaísa, uma palavra de positividade? Vai dar certo. Yeah! Por favor, notem a diferença no look da galera. Mesmo do José, que é vivido, já sabia que ontem ia estar um calor do cacete. Bicho, juro pra vocês, gente, parecia que eu e Thaísa estávamos de volta em Manaus. Tava muito quente e a gente ia saber que... Pelo amor de Deus! Mano, o calor de Manaus nem se compara, que isso! Hoje é a tá quente também. Então, ó... A diferença na roupa. Thaísa, coitada, já veio... Pronto pra ele pegar o sol. O José do bairro é muito bonito. Obrigado. O bairro do José é muito bonito mesmo, gente. Onde era que ele morava? Não mora mais a gente pode falar, eu acho, né? Onde era que ele morava? Eu sei que era pro norte da... Da ilha. De Manhattan. Lá pra cima de Manhattan. A noite fica meio sinistro, talvez um pouco. Fica! Mas durante o dia é isso que importa. Ó, galera, bem aqui é a estação do metrô que a gente vai entrar. Pertinho do José. Arrasou. A gente não viu um rato até agora. Ainda não. Ainda não. A Thaísa desiludida. Caralho, eu ia falar a mesma coisa agora. Eu ia falar a Thaísa desiludida. Gente, José não tá solteiro. Para de graça, vocês. A gente não viu um rato até agora. É, porque assim... Não fala que traz, não fala que traz. Não, mas do jeito que falaram, parece que era muito... Tipo, em qualquer estação que tu fosse... E se eles estiverem se afastando de ti? Que bom, eu vou ficar feliz. A Thaísa inimiga do... Ei! A Thaísa inimiga dos Ratatouille tudinho, mano. Como é que pode? Caraca, desde essa época. E vocês ainda ficaram surpresos, entendeu? Ah, tá rolando a música ainda. Vamos tirar, né? Que ninguém quer apanhar. Tu lembras? Nine Nine. Eu fazendo piada, gente. Com a polícia de verdade. A polícia, gente. A polícia. E as fãs de Brooklyn Nine Nine parando pra tirar foto com o carro da polícia. Gente. Pelo amor de Deus. Eu ia falar alguma coisa em relação a isso. To the Nine Nine. To the Nine Nine. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Essa série é perfeita. Essa série é perfeita. Eu tô vendo a última temporada agora, que eu nunca vi. Tô com dó de ver. É... Eu não comecei a ver porque eu não quero acabar. Grande Ada Levine. Grande Ada Levine, hein? Olha lá ele. Gente. Off. Cara, como eu queria agora. Isso aqui... Isso aqui... Era tudo que eu queria agora. Essa padaria... Essa... Essa padaria... Essa... Não sei como é que se pronuncia certo. É uma coisa assim. Ela é uma cadeia. Ah, lá vai. Cadeia. O que que eu falei na última live? Cadeia. Não, mas o que que eu falei de cadeia? Comida de cadeia. Comida de cadeia. Não, porque a gente falou... A gente tava falando... A gente é muito viajada. A gente tava falando que lá na... Lá na Holanda, em Amsterdã, a comida era ruim. A gente só comeu bem quando comeu comida de cadeia. Aí a Jessica soltou essa. A gente só comeu bem quando a gente foi comer comida em restaurante de cadeia. Aí o chat ficou tipo... Que? Restaurante de cadeia? Só que pra gente é muito normal, cara. Eu não sabia que isso não era normal. É. Cadeia é tipo uma franquia. É tipo um restaurante franqueado, sabe? É uma cadeia de restaurante. Tipo assim. Excelente. Olha, aí... Essa Lepém Cotidinha é uma cadeia. É uma franquia. Tem aqui em São Paulo, inclusive. Exato. Ela tem aqui em São Paulo. É uma padaria cara, inclusive, diga-se de passagem. Mas tudo bem. Aí... Mas aqui em São Paulo, não lembro se tem isso daí. Não tem. Era isso que eu ia falar. A daqui de São Paulo não tem. Gente, isso daqui... Vocês vão ver. Eu vou parar de ficar dando spoiler. Deixa eu parar na minha boca. Eu espero que todo mundo aqui consiga experimentar isso um dia, porque... Cadê? Cadê? É... Eu vou já provar, mas diz que é um patê de chocolate branco. Um patê de chocolate branco. Pua! É muito. Patê de chocolate branco, galera. Detalhe, detalhe. Eu entendo mais. Pra maciez da torradinha da Thaísa. É que o pão não era tão gostoso. Peraí! Não dá de pão. A maciez da torradinha. Eu só demorei porque o pão não era tão bom. Mas quando tu pega um pão mais neutro... Gente, essa Le Pen fica muito pertinho do Central Park. Cara, é tão gostoso. Porque tu tá sentada aí na janela, aí tu consegue ver o parque. Tem que ser na janela. Tem que ser na janela. Tem que ser na janela. Aí tu vê o parque enquanto come uma torrada dura com o patê de chocolate branco. Gente, é que vocês... Nossa senhora. A gente estava na Le Penha e tem esse kit de café da manhã. Que é tipo assim, uma cesta de pães. Pães. Aí eles trazem patê, não sei o que, não sei o que. O pão também já é salvo. Mas é esse aí. Esse primeiro. Tinha outros que eram bons. É, exato. E o croaçãozinho daí? O croaçãozinho daí é... Croaçãozinho é bom, hein? Croaçãozinho é bom. Manteiga dura. Não faz sentido. Gente, tá aqui no Central Park. Olha que lindo que é esse parque, gente. Sério, sabe o que tá vindo, né? É lindo mesmo. Dá uma volta. Aquele momento... Da pedra. Ai, cara. Chegando lá a gente explica pra vocês. Olha que lindo que é esse parque, papo. Essa música tem direito de autoragem porque é de Beatmovie, então a gente vai tirar. É... É... Gente, mas o Central Park é muito bonito. Cara, é muito bonito. É muito bonito, realmente. Ele é gigantesco, cara. E é bizarro porque a gente vai andando e o barulho das tardes vai sumindo. Sendo que ele é no meio de Nova York. É muito louco. Só eu, aquela pessoa ali. Eu não vou filmar porque é sacanagem. Mas a pessoa tá jogada dormindo. Podia passar de carro aqui. Eu não sabia disso não, José. Pode, pode. Tá se achando o dono, entendeu? Da rua ali, bonitão. A gente tá no meio da rua. Assim, não pode, mas tem uns que passam, né? José perdido. Esse cara deve ser alguma autoridade. Se pode ou se não pode. Autoridade. Será que é a Beyoncé? De nada. A Beyoncé não tem problema. Pra onde que a gente tá indo, José? É porque eu acho que a gente parte do lago. Ah, eu gosto de ver o lago. Já veio aqui na neve, José? É lindo demais? É lindo demais. Gente, eu sei. Todo mundo fala. Quando eu ia até isso, a gente começou a pensar nessa viagem, há dois anos atrás... Olha o esquilo! Esquilo! É um esquilo e um periquito. Tá vendo? Tem outro aqui, ó. Olha o periquito. Isso por aí. Olha só uma coisa. Outro dia, eu tava assistindo esse vlog. E aí, na hora que tu olha o esquilo bem ali... Eu. Esquilo! Na mesma hora que tu, cara. A gente é a mesma pessoa. Aquele periquito. Esquilo é fofo, mas na verdade é assim, né? Meia o Uber drinker. Aí, caralho, José, que susto, vô. Eu amo essa parte desse vlog, toda vez eu faça mal. Eu da rua. Meia o Uber drinker. Aí! Caralho, José! Que susto, vô. Gente, o Esquilo é fofo, eles são meu demônio. Ai, o cachorrinho é muito mais fofinho. Olha o rabuinho, olha o rabuinho. O ab 선생… A gente ouve um cachorro. É muito fofo, irmã. Tem um esquilo aqui, ó. Presta atenção, é fofo, mas é um fofo que é melhor evitar. Ele vai vir aqui atacar a gente? Não. Cara, é sério, atacar. Não deu certo, ninguém viu falar com a gente, os periquitos. Tirar, né? Olha como é bonito, gente. Olha o contraste, o contraste da mata com a cidade. Impressionante. Beautiful. Nossa, cara. Cara, é muito bonito, né? Fala sério. E isso que eu filmava igual a minha fuça, né? É. O José é nosso fotógrafo oficial da viagem. Gente, o José é meu e uma utilidade só pra falar pra vocês. Atenção. Chegou o momento. Chegou o grande momento. Chegou o grande momento. O momento... Gente... Vamos só deixar rolar, depois a gente fala o que a gente acha tão engraçado. Vamos, vamos. Porque capaz de ninguém acha graça, só eu e tu a gente acha muito engraçado. Atenção. Ninguém esperava por essa, né? Gostei, gostei daqui, José. Legal, né? Ha! Caraca, tu viu ali o que eu pulei ali, ó? Tu é doida. Atenção. Ai, não deu. Tudo bem. Cara, não deu. Não deu esse momento. Eu tô muito orgulhosa da minha conquista. Pra gente só... A graça. Explica a graça. É que eu tô muito orgulhosa da minha conquista. E logo depois a Thaísa vem atrás de mim sem... Ela nem sabe do que eu tô falando. Sem esforço nenhum. E cara, ela vai sem esforço nenhum pra gente só. Gostei, gostei daqui, José. Legal, né? Agora. Caraca, tu viu? Ó o buracão! Ai, que mochila linda! É um tubarão, é uma mochila da menina. Ah, nunca esqueci essa mochila. Tá legal aí, irmã? Tá. Ai, cara, muito bom. Gisele, olha pra cá. Parece muito Tarzambis. Um homem desse no meio da massa... Ah, tá explicado. Galera, olha a loja que a gente achou aqui. Bicho, não tem nada a mais na nossa cara. É só a loja de musical mesmo, porque não tem nada a mais do esque. Ah, eu lembro que é. Tu lembra o que é? Sim. Isso daqui, ó. Êêêêê! E aí, Lu! Tu lembra das camecas que tinham aí? Triste que eu comprei eles. Eu lembro, lembro sim! Olha o viagem! É o viagem e viagem! Eu esqueci sério. Sério! Gente, inclusive, falta menos de 100 dias pro Natal, hein? Eita, tu quer puxar assim de Natal? Não, pausa, pausa, senão eu vou me perturbar. Então vai. Ai, que lindo! Esses efeitos são lindos, mas eles são caros, viu? E outra, na época, já era caro. Gente, atenção. Olha que brisa essas canecas. Pra vocês que isso aqui são canecas. Vocês acreditam em mim? Foca aqui no elefante, no elefante. Pronto, o jacaré. Tá de boa, aí tu vira. E eles ficam em pé. Caraca, gente. Ai, fica bom te deixar de cabeça pra baixo. Deixa o bicho tonto. Oiê. Bem aqui é o teatro do musical The Band's Visits. Carai, The Band's Visits. Que é a Katy Perry. Aí, Gabi. Olha lá, hein? A Katy Perry tava cuspindo nada. É, tava tipo na noite anterior lá. Ela tava aí no The Band's Visits. Verdade. ...de melhor musical. A fila tá enorme pra entrar, porque tem uma sessão agora à tarde. Bem aqui a gente tem o musical de Waitress. Ai. Olha lá, olha lá, olha lá. Será que a gente vai conseguir? Chega. Vou chegar aqui no teatro de Hamilton pra esperar na cancellation line, que nada mais é do que aquilo que a galera faz aqui pra comprar ingresso de gente que não vem mais. Ou pra comprar ingresso que eles tinham da casa que eles não deram pra ninguém, pra nenhum convidado nem nada, daí eles vendem aqui na hora. Então assim, qual o segredo dessa questão? E vale lembrar que tu lembras... Quem assistiu do nosso ladinho. Quem assistiu do nosso lado. Tava pensando nisso agora. Eu tava pensando nisso agora. E sabe o que é engraçado, gente? Que essa história que eu e a Thais, a gente tem, ou as pessoas acreditam na gente, na nossa palavra, ou a gente não tem como provar. Não, não tem. A gente não tem como provar. Mas é que a gente descobriu em live quem era. A gente descobriu em live quem era. Foi muito louco isso. A gente descobriu em live quem era. Mas a verdade é que esse ingresso, como eu bem expliquei, muitas vezes, toda sessão eles tem um número de ingressos que eles dão pra convidar. Tipo, gente famosa, sei lá, alguém que eles queiram convidar. Quando eles não distribuem todos, eles vendem antes da sessão começar a um preço fixo. Então é muito bom porque o ingresso é bem mais barato do que se você for comprar no site. Sim. Ou na própria bilheteria, até porque Hamilton nessa época, não sei como tá hoje, mas nessa época, minha filha, além de ser caro, não tinha. Simplesmente não tinha, não existia. Não, tipo, eu lembro que a gente viu, mas ia ficar, tipo assim, o lugar era longe, ia ficar mais de 500 dólares. Cada uma. É, cada uma, a gente falou. Era absurdo. Ô, amor, para de causar aí no chat, pedindo vlog. É ele? É ele aqui. Ah, Gê, eu vou te dar um chute. Enfim. É ele que tá causando aí. Ele fez um L. Ele fez, botou um L no vlog. Enfim. Como eu estava... Gente, para, a gente vai falar de vlog, mas em outro momento. Parem de tirar a conclusão precipitada. É. Então assim, a gente foi cedo pra que não vendessem todos os ingressos que tinham sobrado e a gente ficasse sem. E nessa, a gente sentou na fileira dos convidados. Fileira J, nunca esqueci. Fileira J, nunca esqueci também. E do nosso lado, a gente assistiu o musical. Eu... Ah, a gente já tá dando spoiler que a gente conseguiu o papo. É... Carima. A Thaísa... Não, eu tava na ponta, né? Não, foi no meio. No meio. Mas tava a Jéssica, eu e aí do meu lado. A namorada. E do lado da namorada... Esposa, né? Esposa. O astro do basquete. Kobe Bryant. Assistiu o musical com a gente. Talvez pra você esse nome não diga nada. Sim. Mas o Kobe Bryant foi um dos maiores jogadores de basquete, sei lá, de todos os tempos. O Jean tá na live, ele pode falar melhor do que eu. E ele, infelizmente, faleceu num acidente de helicóptero. Faleceu ele e a filha. Não faz muito tempo isso. Tem uns dois anos, eu acho, mais ou menos. Cara, foi muito doido, porque foi tipo assim, ó. Vamos lá. Sentou alguém do nosso lado, que eu e a Jéssica, na hora a gente percebeu que era alguém muito famoso. Sim. Porque o teatro inteiro estava... Todo mundo... Ele chegou e todo mundo começou a sussurrar. E eles passando, tipo, excuse me, até tipo, ah, é, beleza. Exato. E ele tava de boné. Tu lembra? Cara, eu lembro, ele tava com um sobretudo e um boné. É, e a namorada dele toda chiquetosa. Gente, ele sentado, ele era do tamanho da Thaísa, mas em pé, tá ligado? Exatamente. Ele era muito alto. Exatamente. E aí quando a gente viu a altura dele, eu falei, cara, será que ele é jogador de basquete? Sim. Porque tipo, ele é muito alto. Mas beleza. É. A gente tipo, ah, deve ser alguém famoso. No dia seguinte, tu ainda mandou mensagem pro Caio, não mandou? Eu tenho um amigo que é muito fã de esporte. É. Aí eu mandei mensagem pra ele, eu falei, amigo, eu acho que tinha algum atleta. Eu acho que ele era jogador de basquete, porque ele era muito alto. Não, e o tênis dele era muito jogador de basquete. O tênis dele era muito jogador de basquete também. E aí, aí o meu amigo, a gente começou a correr por uns nomes assim, ele mandou algumas fotos. Aí eu tipo, não sei, eu acho que o Caio não acertou quem era. Não, aí a gente esqueceu, beleza? Passou um tempo e tal. Um dia na época ali da pandemia, né, que a gente estava em casa e a gente fazia live pra cacete. Eu acho que foi na da Twitch, irmão. Acho que foi alguma live tua da Twitch, porque eu acho que tu me chamaste. Aí, eu não sei como, a Jessica chegou no nome Kobe Bryant. Ele ainda estava vivo nessa época. E aí, tinha a foto dele com a esposa. E a gente lembrou por causa da esposa. Sim. Mas eu lembrei do rosto dele também, quando eu vi. Eu falei, mano, era ele. Mas o que me deu certeza foi a esposa. Mas a esposa foi a que deu certeza. Porque afinal, a Thaísa passou três horas sentada do lado dela. Não que eu tenha, né, eu fiquei assistindo o negócio. Mas é que como a gente percebeu que devia ser gente famosa... Tinha um rebuliço ali. Aí a gente já ficou, olha, opa, prestou uma atenção ali. Quando o Jean descobriu que era o Kobe Bryant sentado do nosso lado. E que a gente não sabia quem era. Ele cantou, vergonha, desgraça. Cantou, cantou. E sabe o que é o mais irônico, gente? Anos antes, eu tinha feito uma viagem e eu queria muito uma camisa. Camisa dessas de basquete. Que não tem manga, sabe? E assim, eu não entendo porra nenhuma de basquete. Eu vou ser bem sincera. Eu sou o tipo de pessoa que o Caio, meu amigo, odeia. Eu compro pela moda. Foda-se, eu não acompanho. E aí, eu vi uma camisa linda dos Lakers. Linda, linda, linda. Aí eu falei, vou comprar. Achei linda. Eu lembro até na época, eu acho que tinha um primo nosso com a gente. Que ele falou, tão lá, sabe que diabo é Lakers? Eu falei, sei sim, é um time famoso. E a camisa é bonita, é roxa e amarela. Foda-se. Aí eu comprei. E aí, depois de um tempo, eu fui lá pegar a minha camisa. E, gente, a minha camisa é do Kobe Bryant. A camisa que eu comprei. O Jean falou que ele que descobriu que era o Kobe. Eu não lembrava disso. É, então foi. Aí, ó. E aí, eu descobri que, cara, o Kobe Bryant tava mais presente do que eu esperava na minha vida, Thaísa. Muito louco isso, né? Muito louco, sério. Depois disso, obviamente, a minha camisa ganhou outro significado pra mim. E antes, eu só tinha ela porque eu achava ela bonita. Depois, eu tenho ela como... Cara, tu podia ter uma camisa autografada por ele, ó. Tu tá entendendo? Se ela tivesse comigo naquela hora. E eu virando ali, um minutinho. Excuse me, sir. É que tu não ia ter, né? Não ia, né? Ah! Esse é só o cara do Herbie. O Trip Murphy autografou minha cabeça. Muito bom, cara. Muito bom. Enfim. Descanse em paz, Kobe Bryant. Realmente uma lenda do basquete. E eu nunca vou esquecer que a gente assistiu Hamilton ao lado de Kobe Bryant. Kobe Bryant e a esposa. Foi realmente muito foda. É uma história... Dava pra ir pro que história é essa, porchat. Realmente. Cancellation line. Edos chegaram muito cedo pra conseguir ingressos. Porque não tem tantos ingressos assim. Só que agora, nesse exato momento, vai ter... Vai começar uma sessão de Hamilton à tarde. Que começa duas horas. A gente tá aqui pra conseguir ingressos pra sessão da noite. Só que a gente registrou na Cancellation line aqui do da tarde. Visto já tem todos, a gente consegue ingressos pra agora. E aí? Gente, eu tô muito nervosa. Acabaram de chamar a Cancellation line. Tem... Uma, duas, três, quatro... Ah, não consigo mudar. Tem seis... Acho que umas seis pessoas... Cara, eu tava muito nervosa. Vocês não fazem ideia. Eu estava muito nervosa. Parecia que eu tava prestes a receber minha nota de matemática. Será que vai ter ingressos pra gente? Galera, eu esqueci de comentar com vocês que os ingressos vendidos... É, me respeita, rapaz. A Cancellation line tem um preço fixo. E pelo menos na época que a gente foi, o preço fixo era de 229 dólares. O que sim, é um ingresso caro. Mas quando vocês compararem com os valores que aparecem no site de Hamilton, vocês vão ver que vale muito a pena. É muito em conta porque todos os ingressos são de 500 dólares pra cima. Então já fica aí a dica. Como a gente falou, a gente cogitou comprar ingresso pra Hamilton quando a gente tava no Brasil ainda. Sim. E aí a gente entrou no site pra comprar. Eu lembro que tava dando 1.200 dólares eu e a Thaisa. Porque tinha, além do ingresso ser caríssimo, tinha a taxa do site. Quando a gente viu aquilo, eu falei, mano, não tem a menor condição. Não dá, não dá. Vamos tentar o esquema da Cancellation line porque, né, vamos concordar que de 1.200 a gente pagar 440 dólares foi uma puta de uma economia. Então, sim, realmente. 440, 460, né? 229. Ah, é 229. Eu achava 220. É isso. Enfim, mas mesmo assim, foi um pouco mais em conta, né? Mas não deixa de ser caro pra caralho. Gente, sério, se eu conseguir esse ingresso agora... E na fileira é foda. E na... E na... E na... E na... E na... E na... Irmã, tem outro show à noite. Calma. Ah, mas peraí, porque eu tô tão perto que eu tô... Eu não consigo acreditar que eu tô aqui. Imagina onde ele... E aí, José? Tô nervoso também. Detalhe. Ele nem foi. Ele tava nervoso pela gente. Ele nem ia. Gente, eu tô tremendo. Eu tô tremendo, porque a gente conseguiu entrar na Cancellation Line. A moça chamou a gente pra comprar ingresso. Só que era ingresso em pé. 40 dólares, que é um preço muito barato pra Hamilton. É mesmo. Mas era em pé. E são três horas de musical. Então... Aí a Thaís falou, mano, três horas em pé... Pesado. Não, não. É melhor esperar... Porque aqui na Broadway tem muito isso. Eles vendem standing tickets. Que você assiste o musical todo de pé. Então é bem mais barato, né? Porque, enfim... Tá em pé, feito abestado. E aí... A gente decidiu voltar pra Cancellation Line pra esperar ingresso pro musical da noite. E nós somos as primeiras. Então, assim... Tem grandes chances de... Por exemplo... Sério. É muito grande a chance da gente conseguir um ingresso bom. Pelo preço normal que eles virem aqui na Cancellation Line. E vamos esperar agora, mano. Eu só arrendo a minha bunda daqui com esse ingresso. Mas é isso, gente. Continue acompanhando a saga. Porque eu preciso assistir esse musical. Preciso assistir. E vai ser hoje, né? Vai. Vai ser hoje, mãe. Vai ser hoje. Só uma coisa. A gente esteve na fila muito antes do que precisava. Porque a gente é brasileira. Então... Né? O medo ali, né? A gente tá acostumado com uma galera que acampa e tal. Tipo assim... Hoje eu penso... É... Se fosse hoje, talvez a gente falasse... Tipo... Ah, não. Dá pra ir um pouco mais tarde, sabe? Pra fila. Teve gente que conseguiu o ingresso da Cancellation Line. Que chegou lá por volta de umas quatro. É. E a gente tava lá desde um e pouco. É. Né? Então, tipo assim... Não precisava realmente. A gente ficou só nós duas lá. É... Sozinhas. Tipo assim... Na fila. Muito tempo. Até chegar alguém... Uma fofa, inclusive. Amor... Tu lembra dela? Gente, a mulher, ela perseguiu os musicais pelos Estados Unidos. Pra gente. E eu tô aqui pleníssima. No primeiro lugar da fila. Esperando. Gente, não faço ideia de quanto tempo vai ser, mas... Vou esperar. Graças a Deus tem essa... Esse banquinho aqui. Grande shake, shake. Eu só fico pra que você. Então, eu sou grata por esse banquinho aqui. Amém. Eu acabei de postar no meu Twitter. Me mandem energia positiva que no vlog vocês vão entender o porquê. E é nesse momento aqui. Eu twittei nesse exato momento. Taísse e José, parceiros demais, foram pegar... Shake Shack. Maravilhoso. Bom demais, gente. Eu nunca comi. Eu tava doido pra provar, gente. Nossa. Porque é o fast food favorito do Obama. Ah, ah, ah. A gente tava com tanta fome... Aleatório. A gente não tinha nada especial pra mostrar. É só hambúrguer e a batata, que ela é assim, ó. E aí, a gente tá aqui agora. Seguimos aguardando. E que horas são agora? Três. Três e cinco. O que significa que a gente já tá aqui há uma hora. Mas... Eu não sei que matemática fez isso que eu fiz na minha cabeça. Porque a gente tava aí há mais tempo. Ai, eu já sei matemática. Tem que se for preciso, bicho. Porque ali, meu nome é Miranda, I'm not throwing away my shot. Ha! Gostou? Gostei. E vocês tem noção que no momento que a gente tá aqui, mano, enchendo a pança de Shake Shack, falando mal dos outros ali, mano, lembrando, não sei o quê. O show tá acontecendo bem aqui, ó. Ih, aqui é bilheteria, né? Patente. História está em Manhattan, too. E nós só temos que sermos na maior cidade do mundo. Na maior cidade do mundo. Olha lá. Ai, gente, eu tenho que desculpa aqui pra vocês. Porque esperar é muito angustiante. A gente não sabe que horas vai liberar ainda, né? Eu estou aqui descansando, entendeu? Olha a outra. Assim, tu viu de patente de chocolate branco. Gente, a minha panturrilha estava doendo muito. Cara, é que a nossa viagem pra Nova York, a gente andou muito. Que pra mim, eu acho que uma das melhores coisas pra se fazer em Nova York é você sair andando. Obviamente, né? Tendo o mínimo de direção. Sim. Não, e mana, sobe e desce de metrô, escada, escada, escada. Minha panturrilha tava assim, ó. Gente, umas piadas à parte, eu tô muito feliz que a gente tá aqui em Nova York. Era realmente um sonho. Meio da Thaisa. I closed my eyes. Eu nem acredito que a gente tá aqui. Você sabe quando que a gente comprou passagem pra vir pra Nova York? Eu vou falar. Janeiro. 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 Desde janeiro, guardando esse segredo, entendeu? Agora, pra botar a cereja no bolo mesmo, esse musical vai ter que rolar aqui, Thaisa. Lembrando que já compramos ingresso pra ver Frozen. Exato. A nossa meta era vir pra Nova York e assistir Hamilton e Frozen. E assim, galera, não dá pra assistir tudo, né? Porque primeiro, tempo. E segundo, é questão do dinheiro mesmo, porque não vai barato. É isso. A verdade era, primeiro, dinheiro. Segundo, tempo. Não sei porque que eu fiz essa inversão de valores. Acho que na época eu tinha vergonha de falar que eu tava lisa. Hoje em dia eu faço questão de deixar bem que elas tão lisas. Manda jobs. É isso aí, é isso. Mas vai dar certo, gente. Vai, vai. O José foi pra aula e a gente ainda tá aqui esperando. São quatro horas da tarde. A gente começou a esperar duas. Ainda estamos esperando aqui. Já fizemos até amizade na fila. Nada ainda, mas estamos positivos. Somos as primeiras, tô aguardando. Vamos lá, vamos lá. Essa amizade na fila foi a da moça. É. Shhh. Oh, I'm happy for you. You will get it too. Hello. Hi. It's a good moment for us. Yes. It's okay? Well, it's okay. Oh, no, it's okay. You're gonna take it too. You're gonna take it too. Uh, I'm happy for you. Uh, I'm happy for you. Is this for real? Is this for real? Is this for real? Thank you. What's happening? Our friend behind me. Aww. Ahhh. E aí Gente, essa moça é mara... Ai, eu vou falar dela agora, espera Essa moça maravilhosa é a Sally Sally, verdade! Caraca, é verdade Esse era o nome dela, grande Sally Sally fez muita companhia pra gente na fila, mano, que pessoa preciosa Ela falou que ela já tinha visto Hamilton na tour Que ela já tinha visto um monte de musical Que sempre que ela tem um feriado, ela vai pra Nova York pra ver musical Gente, boa demais Muito fofa Cadê? E ela disse que é a louca dos musicais Que ela sempre vai pra Nova York Como eu acabei de dizer Tudo que tá lá Inclusive, já tinha assistido Hamilton na national tour E ela é maravilhosa Fez toda a diferença em ter a companhia dela na fila Tô te falando? Acabei de comprar ingresso Esse momento não é meu, não é da Thais Esse momento é nosso Sério É nosso time Vou falar um fan fact pra vocês Esse ingresso foi comprado com a AdSense da Jéssica Meu primeiro AdSense Foi a primeira vez na minha vida que eu retirei o dinheiro do Youtube É que ela deixou acumular Eu deixei acumular Porque aqui tu pode Tipo assim, no Youtube tu consegue retirar a partir de 100 dólares Mas aí a Jéssica deixou acumular É, eu demorei né, pra fazer um dinheiro assim Então mano, desde que meu canal começou a monetizar Até a gente ir pra Nova York O dinheiro tava lá guardado Aí eu tirei pra essa viagem E tudo que rendeu do Youtube virou ingresso pra musical Por isso que a gente conseguiu ver tanto musical Porque eu falei, cara, a gente tem esse budget aqui Que é pra musical Então foi o AdSense VOCÊS Proporcionaram esse momento pra gente Exatamente Então chat Obrigada Muito bom Muito bom Obrigada Olha aqui ó Awww A gente voltou às 6 É pra garotir É A gente tá aqui na Times Ai gente, isso foi tão legal cara Foi Que momento, olha Cara, essa viagem foi isso Sério, meus pais Lá em Manaus Eu mandei áudio chorando pra eles Eles dizem, ai que bom Foi, foi Foi muito especial E a gente, o teatro é muito aqui pertinho Ooooooo A Jéssica tá ali se recuperando, gente Então eu tô assumindo aqui agora O que eu faço quando eu tô fazendo a câmera Sério, os letreiros é tipo, é muito surreal Aqui ó, é tudo propaganda de musical E bem aqui tem a loja da Disney que eu vou mostrar Ah, até nos lixos tem propaganda Aqui atrás tem a loja da Disney Que a gente foi lá ontem Tá vendo aqui ó Disney Aaaaah É, a Jéssica tá me esperando A mesma energia da Vanessa Rodis mostrando os quadros na casa dela Chorando, eu entendo, eu fiquei emocionada já por ela E sexta-feira tem Frozen, minha vez chorar A gente saiu né, pra dar uma volta Pra esperar o horário de... Onde tu tava esse tempo todo? Eu devia estar mandando áudio pra todo mundo Falando que eu tinha conseguido comprar o ingresso, veja Eu conheci a tão famosa quinta avenida Que todo mundo fala que é uma das avenidas mais caras do mundo Ai ó, lá tava a gente andando de novo Pra olhar, pra olhar mesmo Cara gente, é muito bonito né Ai meu Deus, a Barnes & Noble Nossa Ai ó, uma das poucas compras que eu fiz na viagem que eu não me arrependo Quer dizer Ai eu falei Espera Uma das poucas compras que eu fiz na viagem Ponto Não me arrependo desta compra Foi isso que eu queria dizer Ela vende muita coisa diferentona Ela não vende só tipo coisa de livraria tipo livro O que que eu to falando? Vende coisa assim também ó Cara é muito legal Essa loja é muito legal cara É muito massa Nossa Gente, esse aqui dá 70 Eu vou comprar Foi esse aí que eu comprei 755 dólares Eu vou comprar esse lego Tudo bem Taísa Eu vou comprar Compras Gente, lego é uma coisa muito cara em todo lugar Sim Eu juro pra gente que eu achava que esse lego aqui Ia ter uns 200 dólares E esse aqui uns 400 dólares Quer mais? Esse que eu posso terminar todo o meu dinheiro aqui no segundo dia de viagem Por que que tem um lego da Aragog, gente? Olha isso aqui, que bonitinho Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Gente, essa loja está muito legal assim Era massa Eu comprei esse lego de Harry Potter Aquele de 70 dólares Acho que era É Cara, hoje em dia eu me arrependo Eu devia ter comprado mais um pelo menos Porque aqui não precisa ser tão caro É E eu amo tanto o lego, gente Vocês sabem Não, mas gente A gente A única parte ruim De a gente não ter ficado Tão perto aí desse buchiche da Times Era que a gente ia assistir os musicais Com todas as sacolas E não sei o que E casaco E tarará Mano, ai a gente E os teatros lá O de Frozen O de Frozen Cara, a gente já falou pra vocês Que o teatro de Frozen era muito apertado, né E a gente teve... Nesse dia a gente tinha comprado Alguma coisa Sei lá Acho que foi o dia que a gente comprou calça jeans Tava com a sacola Mano, eu não sei E a gente tinha que dar um jeito de enfiar as sacolas Embaixo da cadeira Só que não tinha espaço Exato, exato E a gente tinha que dar um jeito de enfiar as sacolas E a gente tinha que dar um jeito de enfiar as sacolas Cara, foi sensacional A gente acabou de sair do teatro Literalmente A gente acabou de sair Eu peguei a câmera E falar pra vocês Que eu nunca vi nada tão surreal na minha vida Eu também não Eu também não Meu óculos lindo e perfeito Antes do Lafa morder várias vezes O primeiro espetáculo que eu vi na Broadway É um absurdo Eu achava Eu achava que eles eram bons Mas vamos ter noção que eles eram tão bons Mas é uma estrutura que tá... Eu não sei Eu não sei nem dizer O musical não tem efeito Ele é perfeito Eu acho que agora Eu não vou nem conseguir falar sobre Eu tenho que... A gente tem que desprocessar Desprocessar Pra poder falar sem ser tipo Meu Deus É a melhor coisa que eu já vi na minha vida Tá mandando digerir Eu tô morrendo de fome Então a gente vai aproveitar Que a gente tá aqui do lado da Times Vamos atrás de um restaurante Gente, muito obrigada por participarem desse momento E por dividirem esse momento com a gente A gente vai conversar melhor Sobre esse musical A gente vai conversar melhor sobre esse musical É difícil de falar Se eu começar a falar Eu vou chorar Só de lembrar Tipo de tudo Ó Good morning Tá Depois disso a gente... Eu lembro que a gente jantou ali por perto O José encontrou com a gente Foi, foi E a gente voltou juntos pra casa do José Cara gente, só pra enfatizar o que eu acabei de falar É até hoje Eu nunca assisti nada melhor do que O que foi essa experiência Surreal Assistir Hamilton na Broadway É um privilégio Que eu vou levar com muito caindo pro resto da minha vida Olha que a gente nem viu com a lenca original, né? É Cara... Mas foi muito foda Gente, bom dia! Nosso terceiro dia aqui em New... Aí tava sem banho! Aí tava sem banho! Aí tava sem banho! Aí tava na base do Kleenex Eu tava... Tava na base ali do le Paintx Ou água filtrada Água filtrada É, é água filtrada A água de garrafa pet Aparecem aí vocês Mas quando é que a gente tá indo Sí, Hamilton foi o primeiro musical que a gente viu na Broadway É É Começamos bem Pô ali pro metrô Não é legal, irmã. E a Thaís tá frustrada que ela não viu um ratinho ainda, José. A criança preciosa que gritou Youtubers. Eu não sei se deu pra vocês ouvirem, mas quando a gente passou por uma família ali no metrô, a criancinha viu a gente com a câmera dela e falou, ah, Youtubers. Aí eu falei, are you a Lama? Lama? São as pessoas preparadas. Gente, esse é o nosso guarda-chuva. Não, ei! Não fala do bichinho! Ele foi um guerreiro, tá? Não, ele foi um guerreiro de fato. Atenção, não sei se dá pra ver que ele tá torto. Aí ó, que eu tô, tipo, desentortando ele. Ah, ele tinha um peculhé peculiar dele de abrir. Eu e a Jéssica tivemos que gastar 25 dólares num guarda-chuva novo. Peleza, foi 10 dólares. 10? Por que eu achei que era 25 dólares? Porque é caro, 10 dólares num guarda-chuva é um absurdo, porra. Porque era de Nova York. Aí a gente falou, ah, já vamos ter que comprar, vamos ser turistas. Vamos ser cafona. A gente comprou um de Nova York, entendeu? É podre. É legal que a guarda-chuva da Jéssica... Gente, vocês não estão entendendo. Bati o vento, ele fazia isso. E a gente na chuva, aí o vento batia e ele... Não humilha o Charles desse jeito. Vocês lembram agora da Serene e da Blair em Gossip Girl? Tem glamour desse aqui não, mana. Ai, caraca! Eu lembro que a gente tomou café aí. Sim, sim. Ai, nossa! Que louco! A gente tá aqui no Club and Circle e a gente veio aqui numa bakery pra fazer o brunch que eu falei pra vocês. O José falou que no Natal a decoração fica maravilhosa. Tô muito chateada que a gente vai embora antes do... Se é Natal, José? Caraca! Olha aí! Caraca! Eu devia ter comprado essa árvore antes de manhã, hein, querido? Gente, até isso que nem comprou essa árvore, tu enfia ela hoje! Tem os Legos, tu enfia as de onde? Meu Lego era uma caixa que era tipo desse tamanho assim, porra! Olha o tamanho disso! Isso é lesmota! Taíssa! Tinha literalmente um guarda-chuva embaixo da árvore! É, porque é neve! Aí ele cai... Pera! A gente tá aqui! Pega a boca! A gente acabou de ouvir! Tá bom! A gente tá mostrando ela de novo! Não, linda do caralho! Eu queria ter uma também! Mas como que a gente ia trazer isso, Taíssa? Não trouxe de Nova York o guarda-chuva? Trouxe! E a gente continua usando... A gente consegue fazer isso! O que que vocês acham da gente tentar fazer... O DIY! O DIY! E eu quero te perguntar só uma coisa! Botar o guarda-chuva é o de menos! Como tu vai fazer a neve subir e cair? Ah, tem isso, né? Ah! Aí, ó! Botar um guarda-chuva embaixo da árvore e todo mundo faz! Pera! Pera! Eu sei como eles fazem! Isso aqui deve ter uma sucção aqui embaixo! Não! Porque pode ver que a neve fica toda aqui, ó! Então ela chupa... Como eles fazem? Eu imagino! A pergunta é como a gente faria! Tem que estar ligado no aspirador de pó isso aí! Não! 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 Tem que estar lá em cima! É pra fazer uma companhia pra outra! Acho que dá pra fazer! Um dispositivo! Um dispositivo! Que chupa! Do nosso... Olha aí! Temos uma aliada aqui, Alicia! Vai rolar! Café da manhã! E tamo chegando aqui no Museu de Arte Natural! E, mano, tá uma chuva do seu sete! Será que tá molhando a câmera? Fuck! Não sei, mano! Mas meu tênis tá... Ei, tá molhando minha barriga toda! Tava molhando tudo, gente! Porque tava ventando! Não vou comprar! É uma pessoa inteligente! Ele deve estar cobrando uns 10 dólares! Isso é a fila pra entrar no museu? Se o céu vai chorar! Vou guardar vocês que vocês estão se molhando! Gente, conseguimos entrar no museu! Tamo na fila aqui pra comprar nosso ingresso! Nossos tickets! Nossos tickets! E olha que legal! Já tem... Não é aí que tem o negócio do tipo... Tu paga quanto tu quiser pra entrar! É! E a gente foi idiota! E a gente pagou o valor que tava sugerido lá! Não, mas a gente pagou o valor pra nós duas juntas! Tu lembra disso? Lembro! Porque a moça que deu a entender que era pra gente fazer isso! É! Porque senão a gente ia gastar 20 dólares cada uma! É! Tem que vira a entrada! Nossa! Entramos aqui, galera! E é muito legal porque lá na frente Eles dão o preço sugerido pra você pagar Mas quando chega na hora de comprar ingresso Você paga quanto você quiser! Então é muito legal! Porque se tu não tá aqui de gastar muito Tu pode dar um valor um pouco menor E por aí vai! Acaba que é um passeio que não é muito caro E é muito legal! A gente mal entrou! Eu já tô apaixonada! A gente tá encasquetado aqui Que a gente quer achar a parte de fundo do mar! E aí a moça falou que é Go straight back! Take the elevator! É! Ela tirou do cu dela essa direção Ela tirou! Porque a gente não achava por nada no mundo A gente não achava! A gente seguiu o direcionamento dela E a gente não achou o lugar que ela tava A gente deu de cara na parede! É! Aceita um dólar, Dominique! Aceita! Você pode pagar um dólar pra entrar? Pode! Sim! Está aqui o elevador Como é que é isso? Morten! Termina, mano, é o direção O que? Da direção Morten! Porto! Cara, já esqueceu Nossa, que rainha grossa A gente se perdeu de novo Tá tudo certo Porque o elevador não ia até o piso que a gente precisa Tá vendo como a moça deu direção errada? A vida é assim né, a gente se perde e se age A gente encontrou a parte Sozinho, filosofão O que aconteceu com o José? Gente, o Zé tá bem, tá? Ele tá com a gente aí, inclusive Ele tava com a gente nesse dia Ele só não tá mais morando em Nova York Inclusive, José, pode voltar pra lá Que a gente tá doido pra gente visitar É, vamos, José, te mexe Vai Gente, esse museu é muito legal Cara, é muito foda A parte do dinossauro é impressionante Tem um dinossauro que eles montaram de volta Pera aí Tipo assim, eles montaram, né? O esqueleto lá do dinossauro Gente Ele pega, tipo assim, da quina da sala Até a outra ponta da sala Mas vocês não estão entendendo Acho que dá o quê? Uns 15 até as bisturras Cara, é muito grande Do dinossauro E aí eu lembro que eu fiquei um tempão Brizando com a Therese Com o José, tipo Mano, o dinossauro era desse tamanho É muito louco esse negócio de dinossauro, né? Você já virou? Aprendeu tudo no Discovery Channel A gente chegou aqui na parte dos dinossauros Mano, é muito legal, sério Ah, eu sou fofa, né? Eu botei o Jurassic Park Fofa e não tava nem aí pra Direito Autoral, né? É, eu era lacuna Olha esse aí Olha o tamanho dessa porra, gente Gente, olha o tamanho das pessoas Eu acho que eu falo exatamente isso Olha as pessoas passando embaixo Olha o tamanho desse dinossauro Isso existiu, mano Mano, ele vai até lá pontinho o rabo dele É como o José falou É quase uma montanha-russa Aqui tá dizendo que esse dinossauro aqui Ele pesa em média 70 toneladas O que dá 10 vezes um elefante normal Mano, finalmente achamos a parte dos bichos Olha aqui, ó Ai, a baleinha! A baleia, a baleia! Ah, é de uma baleia gigante! Olha lá! Essa baleia, ela existe de verdade Olha o tamanho dessa porra Ela existe de verdade? Ela ainda existiu? Não sei Caraca Mano, olha o tamanho disso É impressionante É impressionante Olha o tamanho das pessoas ali embaixo E olha o tamanho da baleia Ah, e esse restaurante não valeu? Não, não valeu Tu lembra? Era meio caro A gente dividiu esse prato E ele era meio caro Porque ele custava tipo uns 30 dólares E era individual Mas... A gente prontamente dividiu um e falou É isso Era gostoso Era gostoso Risotinho de aspargos com ervilha Mas... A gente fez uma graçola E depois encheu a pança de bagel Por uma questão de finanças Exato E aí, irmão O que que tu tá comendo? Risotinho Gente, esse é um hotel que esqueceram de mim É Esse negócio é enorme Entenda aí O restaurante brasileiro era perto daí Inclusive, não era? Não lembro Deixa eu tirar essa música Que ódio que eu tenho de ter que tirar a música Nossa Essa é a loja da Apple Que é muito famosa aqui na Mallorca E essa loja, ela é muito bonita Ela mudou Antes ela era, tipo, toda de vidro Só que tá rolando uma construção perto E aí eles mudaram pra cá Olha a diferença Nossa A boa tá mais feliz Caraca A puleira tá mais feliz Eu achei Uma Tiffany Uma Tiffanyzinha Ei, fan fact Eu tava lendo que o Nick Jonas Ele fechou uma Tiffany Quando ele foi comprar o anel da Priyanka Ele fechou uma Tiffany Pra não ter ninguém perturbando ele Quando ele foi lá escolher Eu entendo Eu entendo também Mas assim, cara É o Nick Jonas, né? É, mas cara Não Não, assim É muita moral, mano Tu fechar uma Tiffany Pra ir lá escolher o anel Realmente Realmente É outra realidade, gente Ah, essa cidade é tão bonita, cara Ó, até mesmo com uma filmagem podre Tipo a minha E aí o povo na chuva Esse dia foi o dia da transição de... Do calor pro frio É, de calor pro frio Tamanho das lojas aqui É tudo muito absurdo Muito grande Eu amo essa loja Ela é a Uniqlo É uma loja Não sei se fala assim Se fala Uniqlo Enfim, foda-se É, eles têm muita roupa básica Tem mesmo Cara, isso é maravilhoso A minha calça preta Eu tenho um monte de coisa Que eu comprei Um monte Tudo que eu comprei na Uniqlo Nesse dia Eu uso até hoje Tá em perfeito estado Eu acho que foi nesse Aí dentro Que tinha o meu Starbucks Que a gente É, vai, vai Ah, é verdade A gente tá com o plano A gente quer chegar no Starbucks E pedir alguma coisa Aí a Thaís vai falar Que ela é Elizabeth Eu vou falar Que eu sou a Margaret E tu fala o Philip Philip, ok Ok Quem aqui é dessa época Vocês lembram que Assim que estreou The Crown A Thaís descobriu Que ela sabia imitar A Claire Foy Que é a atriz que fazia A Rainha na Juventude E a gente tava muito nesse momento Cara, quando a gente foi pra Nova York De ficar imitando Nossos stories eram só isso Então tinha todo um negócio Eu sou a Poet E eu sou a Poet Cara, a gente é muito idiota né A gente é muito idiota né O que é José que tu falou? Tá combinando com o clima É, mas pensa numa coisa que a gente pegou Hoje foi chuva Deixa eu ver um negócio que brilha Eu quero saber o que é Pra saber se não vai for não Entendeu? Eu amo, juro Meu sonho Era ser embaixadora da Pink Da Victoria's Secret Em algum momento vem a irmã Mora achando no Brasil Quem sabe Juro Ai, eu uso tudo Mano Eu amo essa marca Me chame, me chame O que que faria tu levar O que que teria que ser pra tu levar Se fosse tipo hidratante assim É Tá, mas e se for tipo Eu só queria levar porque tinha brilho Tem muita coisa legal ali perto Nossa, baralha É a loja da Nintendo Socorro Eu te falei que eu voltei a jogar Mario? Sim, mano Ah, que eu comprei e tal Eu tô super jogando Tá isso, eu sou uma lenda nesse jogo Lego Era aqui que tinha a Equinox Era aqui, ó Tinha uma A gente fala, eu acho A Equinox é uma cadeia É uma academia que é franqueada E a gente fala aí no fim É da Ashley A Ashley, olha aqui Ai, meu Deus A Ashley, olha aqui Olha aqui Essa aqui é na de Los Angeles Tipo, eu sei que ela malha nessa E na de Los Angeles Essa academia aqui Parece nem a academia Parece um hotel Exato É caro quanto, José? É tipo uns 500 dólares por mês 500 dólares? Mas a academia, ela te emagrece Só de tu tá Não, tu tem que malhar ainda Cara, ninguém malha na Equinox Também eu chamo antes Eu vi foto dele saindo da Equinox Rockefeller Center É tão legal Fiquei triste que a gente não conseguiu patinar Essa pista de patinação aqui, ó Que vocês estão vendo atrás de mim Ela é muito estourada Tipo, na época daqui do Natal de Nova York Fica lotada a galera patinando Ela é bem famosa Gente, a chuva engrossa Vocês sentiram esses pingos? É da Árvore Ou foi da Árvore? Tá bom O José tá me explicando pra gente Que o Rockefeller Center É um shopping aberto Praticamente Daí tem essa pista de patinação E tem um monte de loja ao redor E agora a gente vai entrar No meu mundo Numa das minhas lojas favoritas Que vai me levar a falência Que é qual? A gente já gostou de Lego Nossa, sim Graças a Deus Eu consegui sair daí Sem comprar nada Porque eu já tinha comprado O meu Lego de Harry Potter Esse aí, cara Esse aí Esse aí é o sonho Olha Aff, que ódio Sério Gente, é... É tão legal É esse aí Lembra daquela pista Isso aí é o Rockefeller Center De Lego É A patinação que eu mostrei pra vocês Agora, e lá fora Tá ela aqui, ó Toda de Lego Todas as bandeiras ao redor Só tem o Homem-Aranha ali Cadê? Aqui Meu Deus, verdade Tem o Homem-Aranha ali Gente, olha que linda a pista A gente chegou pertinho agora Sério Essa música Tava vazia Porque como tava chovendo Eles fecharam É, tipo, não podia Ai, que ó Tô me tirando na loja Da Nintendo Cara, esse Nintendo Label Foi um surto, né? É Esse negócio pra mim Não faz sentido nenhum Alguém tem isso? Alguém usa isso? É, eu também não sei Cara, pra mim Não faz o menor sentido Esse negócio de Nintendo Label Olha esse filho da puta Cara, o Yoshi Ele me persegue no Mario Kart É sempre ele que tá na minha cola No Mario Kart Desgraçado Ih, vai Ah, tem tanta coisa fofa nessa loja Aqui eles contam a história do videogame Começa aqui com o TV Game 15 E aí, ó Vai evoluindo Até chegar pra onde que vai agora daqui Aqui, ó Os videogames mais antigos, ó Que legal Olha isso Nossa, esse aqui A minha vida no videogame começou com esse Esse é o jogo que eu tô jogando, gente Eu comprei um pacote Numa extensão no Switch Que vem um monte de jogo do Mario do 64 E aí Vem um monte de jogo do 64 Na verdade Joguei Star Fox Joguei aquele do Jet Ski Aí joguei Mario Tênis E aí agora eu engatei do Super Mario 64 Cara, o Nintendo 64 Eu acho que foi o melhor Esse eu já O maior de todos Eu amava o GameCube Também Amava o GameCube Ninguém ganhava de mim no Mario Kart do GameCube Agora esse aqui é o queridinho Depois de muito andar Resolvemos o quê? Parar pra jantar Porque tá bom Ai, eu não me encontro Não me encontro Ai, tá soltado Coitado E aí a gente veio aqui no restaurante Que foi a indicação do José e da Bia E eu preciso mostrar pra vocês Sério Isso aqui não lembra muito a taverna do Gaston? Lembra Isso aqui não parece muito? Gente, não parece muito Inclusive, vão ver meu reels que eu postei Do momento da música do Gaston Não há igual a Gaston É melhor que Gaston Eu tô com vontade de ir lá, José E começar a cantar No 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 Depois de um dia super cansativo Finalmente Chegamos Muito obrigada pela companhia de vocês A gente se vê amanhã Beijo Dá tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente Tais, tem uma placa escrita bem ali, ó Do not touch the tree Depois a gente faz um vídeo Comprir na Buy and Large Como é o nome? Buy and Large? Buy and Large Buy and Large Buy and Large É a empresa petiça da Disney Gente, eu passei o ad Da viagem errando A Thais só chamava de Buy and Large É Buy and Large Buy and Large Cara, bom demais A gente random É, a gente veio simbora Veio super pra cara Olha, muito bom Tchau Tchau